Música Quanta coisa a gente nunca se permitiu no verão Mas se a gente tá bem com o nosso corpo, o eu nunca vira... Eu já usei o que eu queria Eu já tirei foto de corpo inteiro Eu já me aventurei sozinha Sinto o verão como nunca com a hidratação refrescante de Natura Todo Dia Manga Rosa e Água de Coco Natura, o mundo é mais bonito com você